O amor está no ar. E aí, Jaime? Já conheceu minha prima? Aham, meu risco. Todo conto de fadas tem a princesa. Eu trouxe essas flores pra você. Pra mim? Nossa, que gentil. E o sapo. Você gostou? São lindas. Vai dar bem porque foi caro pra caramba. Nesta quarta, após o Roda Roda Jequiti, Carro Zéu. Carro Zéu.